Música Univates implanta projeto para estudo e produção de biogás. Seminário discute educação fiscal. Histórias em quadrinhos movimentam a indústria criativa. E a PAMA passa por dificuldades. A entidade acumula dívida de R$ 80 mil. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. A lista de classificados e excedentes do vestibular de inverno da Univates está disponível no site univates.br barra vestibular. A prova única de redação foi feita no domingo. Entre os 45 cursos oferecidos pela instituição, os mais procurados foram direito, odontologia, administração, enfermagem, arquitetura e urbanismo e engenharia civil. As matrículas são na quinta e na sexta-feira. A Univates vira referência no Estado em estudo para a produção de energias limpas. No ano passado, a instituição inaugurou uma usina solar. Agora, implantou um projeto para estudo e produção de biogás, incentivo para o desenvolvimento econômico sustentável da região. A partir de agora, resíduos como dejetos da pecuária podem virar energia aqui na região. No antigo campus da Univates, em Encantado, foi instalado o Centro de Estudos de Biogás e Energias Renováveis. Nós temos hoje o laboratório de biorreatores da Univates. Ele tem uma larga experiência já na área ou na escala laboratorial. E essa situação, em algum momento, precisa avançar e vir para uma escala maior. Nesse caso aqui, a gente está mais especificamente falando de uma escala piloto. Porque os nossos reatores já estão com uma situação de 2 e 8 metros cúbicos. Então, nessa situação, a gente consegue realmente reproduzir em escala maior o que se entendeu de forma mais específica em escala laboratorial. Todo esse processo de geração de energia limpa, de cogeração e de reciclagem de materiais é um processo que tem um impacto social e econômico altamente desejado. Por enquanto, o projeto é uma planta piloto. Mas a ideia é viabilizar o potencial energético para empreendimentos da região. O que sempre se espera é que os resultados consigam nos levar cada vez mais próximo de uma escala que nós conhecemos hoje como escala real ou escala comercial. Porque sempre se observa que enviar uma informação para o externo da academia, que se busca uma resposta e uma aplicabilidade da pesquisa realizada, ela tem que tentar ser o mais segura possível para o investidor lá fora também ter uma tranquilidade que quando ele fizer o investimento ele também não sofrer ou ter surpresas desagradáveis num período adiante. Criar tecnologia que permita consistência, regularidade e volume de produção de biogás e biofertilizante a partir dessas matérias-primas. Porque muitas iniciativas têm ocorrido e frustradas justamente por falta de conhecimento técnico que possa realmente dar suporte. Ganha a comunidade, as empresas, mas principalmente o meio ambiente. Estima-se que 9 mil toneladas de dejetos da pecuária são produzidos por dia aqui na região. 40% de toda a matéria orgânica que para nos cursos de água, ela vem da região do Vale Itacoari. Ou seja, uma quantidade extremamente alta de dejetos animais, de suínos, de bovinos, de aves não tanto, que acabam parando nos cursos de água. Ou seja, gerando problemas de contaminação da água e muitas vezes água consumida pelas pessoas a partir do sistema de abastecimento dos municípios. Então, ela consiste de fato em uma matéria-prima com potencial de geração de energia. Ou seja, o que é um problema, ela pode virar uma solução, um empreendimento e potencializar a geração de um gás, chamado de biogás, o biometano, a ser utilizado em empreendimentos, em aquecimento, que é uma função nobre que hoje nós precisamos. O Centro de Estudos de Biogás e Energias Renováveis é uma parceria entre o Tecnovatis e empresas privadas. Cerca de 500 mil reais foram investidos no projeto. Os planos de saúde perderam 788 mil clientes no país durante os primeiros cinco meses desse ano, segundo dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A ANS destaca que aumentou em maio o número de beneficiários nos planos coletivos empresariais, um acréscimo de quase 6 mil clientes nessa modalidade. Porém, em cinco meses, esse segmento perdeu 606 mil clientes. Já o número de participantes em planos individuais caiu em torno de 500 mil em maio. No dia 6, a Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou o reajuste de até 13,5% nos planos de saúde individuais e familiares. O posto de emissão de carteiras de identidade de estrela, que funciona junto ao Poupa Tempo, não vai expedir o documento amanhã em sexta. Nesse período, a retirada dos documentos segue normal, apenas o encaminhamento fica suspenso por dois dias. E, a seguir, a educação fiscal é tema de seminário. O Ministério da Educação reabriu até 31 de agosto as inscrições para o Banco de Avaliadores nos programas nacionais do livro e da leitura de conteúdos de recursos educacionais digitais. O cadastro reúne profissionais habilitados a participar das equipes de avaliação pedagógica de obras didáticas. Podem se inscrever professores dos quadros das redes públicas de ensino e das instituições de educação superior. Os profissionais interessados devem fazer o cadastro no site cimec.mec.gov.br. A Comissão de Assuntos Municipais da Câmara dos Deputados do Estado faz uma audiência pública para discutir a regularização dos limites municipais. A audiência é dia 23 de junho, às 7 da noite, no Centro Comunitário Evangelico Arroio da Seca e Imigrante. Os limites municipais fazem referência a Imigrante, Roca Salles, Colinas, Coronel Pilar, Boa Vista do Sul, Vestfália e Teutônia, no Vale do Taquari. Ontem teve o 13º Seminário Estadual de Educação Fiscal no auditório da Univates. O evento foi promovido pelo 3º CREA e pela 13ª Delegacia da Receita Estadual de Lajeado. O objetivo do evento foi disseminar a cultura de educação fiscal. 200 pessoas participaram, entre elas crianças, que desenvolveram uma paródia sobre a temática. Em meio à crise estadual e federal, eventos sobre a educação fiscal são uma forma de levar informação e conhecimento para a população. Nós pretendemos que esse evento desperte nas pessoas a maior consciência ainda sobre esse assunto e que leva professores, principalmente, a trabalhar nos alunos, disseminar da importância de uma cultura de pedir nota, de uma cultura de saber que aquela classe que ele está utilizando não é da escola, não é do governo, é dele. A ser realizado em relação às nossas crianças. Todo mundo que é pai sabe disso. Nós usamos hoje o Cinto de Segurança não só porque é lei e também porque tem uma multa, mas porque os nossos filhos nos cobram isso. A maioria dos participantes, professores. A ideia é que eles, como educadores, disseminem a cultura de educação fiscal. Muitos dos participantes, hoje professores, secretários de educação, secretários da fazenda, eles vieram participar para buscar conhecimento e também ver boas práticas para transmiti-los depois lá nas suas escolas, no seu espaço de educação. O evento contou com a participação do Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita Estadual, que apresentou o Sonegômetro. É um painel eletrônico, também tem sítio eletrônico, www.sonegômetro-rs.org.br. Ele é um painel contador de todos os tributos estaduais e CMS sonegados no Rio Grande do Sul para demonstrar para a sociedade o quanto se poderia fazer e quão grandes são esses números. O seminário está na sua 13ª edição. O próximo evento ocorre no dia 16, em Santa Cruz do Sul. Mais informações sobre os seminários você pode conferir em educaçãofiscal.rs.gov.br. E agora a previsão do tempo. Sol e nuvens continuam aparecendo nesta tarde na região. A máxima pode chegar aos 20 graus. Amanhã o sol ainda aparece, mas é alternado por maiores intervalos de nebulosidade. Nos períodos mais encobertos pode ocorrer alguma chuva de forma mais isolada. Veja as temperaturas para amanhã. Jornal da Univates volta depois do intervalo. O Conselho da Comunidade teve encontro com a Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP, para discutir o início do funcionamento do Presídio Feminino de Lagiado. Durante a reunião, ontem à tarde, um grupo de trabalho foi formado para planejar a ocupação da casa prisional. Com a obra praticamente pronta, entre 45 e 60 dias, a estrutura já pode receber apenadas. Em função das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado, a transferência ou chegada das detentas vai ser aos poucos. Com capacidade para 75 mulheres, o presídio deve começar com 20. A casa prisional ainda precisa de imobiliários, sistemas de informática e servidores. A obra é resultado de esforço comunitário sem recursos estaduais. Os vereadores de Lagiado aprovaram repasse de R$ 120 mil para o Centro de Tratamento e Recuperação do Alcoolismo Central na sessão de ontem. A votação do projeto de lei ocorreu após acordo de lideranças. O recurso é do orçamento do Legislativo e garante a continuidade das ações da entidade que não recebia recursos do Poder Público desde janeiro pela falta de alvará. O valor vai ser aplicado em folha de pagamento, 13º salário, demissões e férias. Além do projeto que beneficia a Central, foram aprovadas outras 16 matérias na sessão de ontem. O que antes era restrito a um público jovem masculino, hoje é apreciado por todas as pessoas e de várias idades. A produção de histórias em quadrinho é um dos elementos que movimentam a indústria criativa, setor que vem ganhando espaço no Brasil nos últimos anos. A reportagem é da Ux TV, nossa parceira pela Rede Prosa. Ação, aventura, superpoderes e superheróis povoam o imaginário dos fãs de quadrinhos há décadas. Hoje os traços já saíram das prateleiras e invadiram as telas de cinema e TV, faturando milhões e chamando a atenção de um público maior. E não apenas de leitores, mas de quem quer criar as próprias histórias. Com a acessibilidade das pessoas a esse tipo de história, a procura aumentou drasticamente, porque é muito mais fácil eu ter acesso a um filme, tanto no cinema quanto na locadora, do que daqui a pouco ler uma série de HQs de 50 números. Então o pessoal se interessou por a vontade de ilustrar, enfim, desenvolver os próprios desenhos e de repente até trabalhar com isso. Alunos desse curso de ilustração até pensam em levar o desenho como profissão. O que tu pretende ser quando crescer? Animador do Capum. Desde que eu era pequena também sempre gostei de desenhar e eu queria melhorar para talvez no futuro trabalhar com isso. Ao contrário do que muitos ainda pensam, as histórias em quadrinhos não são interesse exclusivo de crianças e adolescentes. Elas podem ser encaradas, inclusive, como um negócio promissor. O mercado de trabalho da indústria criativa, que abrange áreas como cultura, design e tecnologia, cresceu 90% entre 2004 e 2013, sendo composto por mais de 250 mil empresas e contando com quase um milhão de profissionais. Apesar de novo, o setor vem tendo um crescimento acelerado. Esse empreendedor, ele começa esse negócio muitas vezes não pela necessidade ou pela oportunidade. Na verdade, é um hobby dele muitas vezes. Ele gosta daquela área e de repente ele começa a receber uma demanda daqui, outra dali e vê que pode virar um negócio. É o caso do coletivo Tesla em Caxias do Sul. Um grupo de ilustradores começou desenhando gratuitamente para uma revista semanal e, com o fim da publicação, se uniram para produzir os quadrinhos e vender em formato digital. Existe um mercado muito restrito. Então, a maioria dos quadrinistas não estão vivendo exclusivamente de quadrinhos. Existe uma parcela que vive de quadrinhos. Então, eles vivem tanto da produção quanto de dar cursos, de ir em eventos. Porque só tu ir para casa e ficar produzindo e produzindo, não vai ter como. Mesmo assim, a paixão pela arte do desenho fala mais alto. Eu já tentei fugir dos quadrinhos. Eu fujo, eu fico um ano longe e alguma coisa me traga de volta para o quadrinho. Então, eu já estou me entregando totalmente ao quadrinho, porque eu não consigo viver sem. E, a seguir, a PAMA acumula dívidas de 80 mil reais. A Rústica de Inverno de Estrela completa 10 anos. A prova vai ser dia 17 de julho, com largada às 9 da manhã. As inscrições estão abertas até o dia 10 do mês que vem e podem ser feitas pelo site valedosport.com.br barra site, barra rústica de inverno. Os interessados podem optar pela caminhada, 13, 5 quilômetros, corrida infantil, 2 quilômetros e corrida adulto, de 5 ou 10 quilômetros. A PAMA acumula cerca de 80 mil reais em dívidas. Para reduzir as despesas, a entidade faz uma festa de São João nesse sábado. Esses cães não tinham um lar. Ou tinham e perderam. Agora estão na PAMA. São mais ou menos 300 que esperam o novo lar. Bravos, mansos, preguiçosos. Mas o local de abrigo deles passa por dificuldades. A PAMA acumula cerca de 80 mil reais em dívidas. 60 mil com uma clínica e mais 20 mil com veterinário. Os custos mensais da entidade giram em torno de 30 mil reais. A intenção nossa seria trabalhar com número reduzido, até para dar um suporte melhor. Mas a gente não consegue, porque assim como tem as adoções, que são em torno de 30 mensais, o número de abandono é muito grande. É, na verdade, bem maior que isso. Então, nós não conseguimos nunca reduzir esse número. E o custo, com certeza, é bastante alto. Só de ração são mais de 10 mil reais. E a PAMA vem acumulando uma dívida junto a veterinários. A gente tem o veterinário que cuida de cães. E temos o veterinário que faz os atendimentos, castrações dos felinos. Nós não temos na sede gatil, mas a gente atende em vários bairros carentes, fazendo a esterilização dos animais. Em abril, a PAMA completou dois anos. Nesse período, 1.400 animais foram retirados das ruas. Então, a gente está tentando ver uma forma para negociar esses pagamentos, porque isso acaba, de certa forma, limitando a continuidade do trabalho, principalmente no que se diz respeito à castração de animais. Para ajudar a cobrir as despesas, a entidade faz no sábado uma festa de São João. O evento começa às 5 da tarde na Sociedade 25 de Julho, em Conventos. Haverá música, dança, brincadeiras, comida e bebidas típicas. O ingresso antecipado custa 5 reais e na hora, 8. Sempre no primeiro final de semana de cada mês, a entidade faz uma feira de adoções no Shopping Lajado. E a edição de hoje fica por aqui. Mais notícias às 6h30 da noite, no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela sua companhia e tenha uma boa tarde. E a edição de hoje fica por aqui.